Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Roninho BR Pessoal, nesse vídeo hoje vamos fazer um teste aqui no Battlefield 2042 Tô jogando no servidor aqui E o servidor está cheio, está com 128 jogadores Como vocês podem ver aqui, na verdade 127 Galera, eu vou entrar aqui nas configurações gráficas E eu vou aumentar o tamanho do MSI pra gente ficar mais fácil de enxergar Pra quem assiste no celular É o seguinte pessoal Entrar aqui nas configurações e mostrar pra vocês como tá Tô jogando em 1440p Com o FOV ali em 90 Campo de visão em terceira pessoa em 80 Que é o que eu gosto Jack Frags usa assim também Qualidade gráfica está no ultra, preset ultra E o DLSS está no modo qualidade A gente vai testar um pouquinho assim V5 está desligado E o reflex mode está ativado Pessoal, filha da mãe acabou de me matar O vagabundo sniper lá em cima Galera, é o seguinte, estou utilizando aqui Uma RTX 4080 modelo E no 3D I2 X3 O modelo que vocês vão ver aqui é um modelo extremamente frio Estou utilizando aqui o sistema de refrigeração Do processador O Nix 2 ARGB Estou utilizando também o processador 5800X 3D 32 GB de memória 3200 MHz CL16 E galera A fonte que alimenta todo esse monstro aqui É uma Hiltoro Enigma 850 watts Gold O modular E não podendo esquecer também A placa mãe é uma B550 Tomahawk E O SSD que eu estou utilizando aqui É um Netac NV7000 PC Express Gen 4 Galera Então estamos aqui galera Com uma performance beirando ali O 170 É um jogo multiplayer Então vocês sabem É aquele negócio É aquela variação de frames Mas a gente vai ter ali galera Momentos que bate 170 Momentos que pode cair para 130 Bem variado ali o nosso Desempenho Depende muito do que está acontecendo Se eu olho aqui para essa região É a região que está com os players Treta mais concentrada aqui Mais tensa Essa parte mais tensa A gente tem ali 159 Eu vi 154 Gameplay muito fluida Não cai para baixo disso Cara A gente vai ter ali também Nossa memória de vídeo dentro Dos 8 GB A placa tem 16 Ela está ali com utilização de 7.1 Vagabundo aqui O time não enxerga É lógico que o Juaninho Tem que ali fazer o trabalho Do time inteiro né Se não Se não não consegue né Tomou na jabirusca Vagabundo ali Está pegando fogo o bicho Mais uma para ele ficar esperto Tomei uma para eu ficar esperto também E vamos fazer o seguinte galera Vou entrar aqui nas configurações Gráficas A gente vai colocar agora No 1440p nativo A gente viu ali Que a placa de vídeo Está subutilizada O nosso processador 5800X3D Que é o limitante da performance Na grande maioria dos casos A gente vai entrar aqui agora Vamos desligar o DLSS Agora a resolução nativa De 1440p E vocês vão ver Que agora a placa de vídeo Começa a ser limitante Ele deu um instante ali Porque estava aplicando Agora a nossa placa de vídeo Ela começa a ser limitante Em alguns casos Mas o processador ainda Continua sendo em outros A gente vai ter ali A placa de vídeo agora Trabalhando ali perto Do seu 100% Limitando a nossa performance Só matar esse cara aqui Aquele cara ali E a gente já vai ali Para aquela região tensa Capturando a bandeira aqui Meu KD está 14 barra 9 A performance merda Jogador profissional Não pode ter esse KD Acabei de tomar um Kickscope na testa Muito parabéns para esse cara aí Você é profissional Nasceu para isso Galera Seguinte Agora A gente está tendo O FPS um pouquinho mais baixo Vocês estão vendo ali Que agora a gente já começa A rondar A casa dos 130 140 150 Fica entre 130 e 140 Eu vou subir ali Naquela parte de cima Até porque a gente Não pode subir para baixo E a gente vai dar uma olhada Para ver como fica A nossa performance Ali no telhado Isso que eu espero Que aconteça Que se ninguém matar Que o meu time me ajudar Não dá para fazer Todo o trabalho sozinho Como eu falei Nesse jogo aqui De 128 jogadores Se você for fazer O trabalho de 64 pessoas Você acaba Só tomando No toba E realmente está complicado Né Mas aqui a gente viu Que a gente está tendo Um FPS um pouquinho mais baixo A placa de vídeo Começa a ser limitante Mais casos Ela fica mais próxima Do 100% de uso Aí você pergunta assim Roninho Eu poderia jogar em 4K Poderia jogar em 4K 144 Será que dá? Eu acho que não dá Eu acho que fica complicado Porque A gente vai ter já Uma limitação Aqui galera Eu creio que eu não consigo Aumentar a escala De resolução Resolução dinâmica Eu não consigo Infelizmente eu não estou Com o meu monitor 4K Conectado aqui Para trazer para vocês O teste em 4K Mas eu posso Falar aqui para vocês Como que fica Galera Nesse preset ultra aqui A gente vai ter Em 4K Um FPS Na casa dos 120 Tá? 110 frames 120 frames Então já cai bem Tá? Mas para você Que quer comprar Um monitor 144Hz Com resolução 4K Vai conseguir jogar Tranquilamente Não vai ter problema Nenhum Cara E vai ficar muito bom Inclusive galera Eu vi que a Pichal Tem um monitor 4K 144Hz De 28 polegadas Que é uma resolução Bacana Né? Uma frequência top Porém Não é um tamanho De monitor Que eu recomendo Para 4K Acho que 28 polegadas Muito pequeno Realmente Acho que para 4K Ali tem que ser Acima de 30 polegadas 31.5 Para resolução 16x9 O vagabundo pulou E eu morri Então A gente Tem Tem limitações De tamanho de tela Para você jogar No 4K Com uma tela de 28 Mas para quem Não se importa Tanto É parece Me parece Ser um monitor Muito bom Tá? Me parece Ser um monitor Muito bom Então fica a recomendação Eu vi outro dia O cara A galera perguntando Qual a recomendação De monitor 4K Rony Eu Acho que aqui no Brasil A gente ainda está Muito limitado De monitor 4K Hoje Monitor 1440p No Brasil Está muito massa A gente realmente Hoje Hoje em 23 Tem uma variedade Muito grande De monitor 1440p É muito bacana A gente ver O aumento De popularização Dessa qualidade Aquele cara Se pudeu ali Pegou Fogo Que morreu No fogo Né O crio Está nervoso Fica calmo Meu parceiro Fica calmo Fica calmo Fica calmo Então vamos fazer o seguinte Galera Eu sei que tem Nesse jogo aqui Ray tracing Ray tracing Nesse jogo aqui É nas sombras Né Oclusão de ambiente Dá uma melhorada E outra Tem uma outra opção Aqui ó A gente pode Aumentar Não pode aumentar Somente no menu Mas tinha essa opção Aqui de oclusão Do ambiente Mas eu acho que Com o ray tracing Ligado A gente já vai ter Uma ideia legal Ele dá Uma melhorada Boa nas sombras Porém Galera Ele traz Muita instabilidade Eu percebo Que ativando Ray tracing Nesse jogo aqui Galera Vamos ser sinceros Ray tracing No BF É totalmente Necessário É um jogo Online Não precisa Disso Eu não sei Por que Fica colocando Isso Nesses jogos Competitivos É É Pra ficar Fazendo Marketing Dessa Mas realmente É muito Desnecessário Ter ray tracing Agora a gente Já vê que A nossa placa De vídeo Vai ser Limitante Em 100% Dos casos Já que A gente ativou Até o ray tracing Que é extremamente Pesado Causa Instabilidade E não muda Nada Visualmente É muito pouco Se você falar Que você está Vendo Muita diferença Você é um mentiroso Filha da mãe Enfim galera Pra o teste Não se estender Muito Né Porque esses Tests De jogos A galera Gosta mais De ver como Tá E já Partiu Outro vídeo Eu entendo Hoje em dia É assim Então A gente Vamos A gente Vamos É foda A gente vai Encerrar O nosso teste Por aqui Eu espero Que vocês tenham Gostado do teste Galera Espero que vocês tenham Gostado dos meus comentários Espero que ajude Você aí A saber Se vale ou não A pena Tá comprando Esse setup Aqui Ou um 5800X3D Ou Uma placa FIBI de 4080 Se atende As suas expectativas Então Fica aí A minha Análise O meu Teste Aqui pra vocês Comentado Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu respondo Eu sempre respondo A galera Fechou? Link dos nossos Patrocinadores Estão No comentário Fixado E na descrição Do vídeo O setup Também Todo Tá Em algum comentário Também Na descrição Do vídeo Qualquer dúvida Olha a descrição Do vídeo Tá galera É muito importante Porque Tem muita informação Ali Que a galera Às vezes Pergunta E tá ali Tá Então Vou ficando Por aqui Um grande abraço A todos Valeu Falou E até O próximo Vídeo Pessoal Fui Tchau 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 Tchau